Um novo grupo de indígenas isolados foi descoberto no sul do Amazonas. A FUNAI foi notificada há cinco meses, mas até o momento não fez nenhuma ação para restringir o uso da área para proteger o grupo. Pegadas de caçadores solitários na floresta amazônica foram os primeiros vestígios para os pesquisadores da expedição. No relatório da Frente de Proteção Etnoambiental, as pegadas estavam a mais de 150 quilômetros distantes de acampamentos de outro grupo de indígenas isolados. Eles estão vivendo perto do rio Purus, no município de Lábrea, a mais de 800 quilômetros da capital do Amazonas. Eles estão muito expostos a contatos diretos com ribeirinhos da região. E isso preocupa muito na medida em que não tem nenhuma medida específica no sentido da prevenção de doenças. No Brasil, há registros de mais de 100 grupos de indígenas isolados, mas só 28 são confirmados pela FUNAI, a Fundação Nacional do Índio. A notícia da descoberta de novos isolados em área desprotegida gera um sentimento ambivalente entre os especialistas. É uma alegria, é um fato histórico que esse povo seja localizado. Agora, isso inspira uma urgência que a gente não vê acontecer. Faz cinco meses que a FUNAI foi notificada. Se viu desde então, foi a completa inação. É uma omissão clamorosa do governo de não interpitar essa área, sabendo dos riscos, inclusive, de extermínio desse povo. Em nota, a FUNAI informou que analisa os relatos sobre a possível existência do grupo de indígenas isolados. Porém, só depois dos estudos e ações de monitoramento, poderá decidir sobre a proteção da área. Então, vamos lá.